Música Que isso? Meu Deus do céu! Parece que tinha uma afundada ali. É ruim. Tá bonitinho, mas parece que foi construído. Ele veio aqui cuidando, é bem estreitinho. Parece novo, mas não tem informação nenhuma. Acho que a Maria não vai virar a curva aí. É, então. Vinha de pedestre. Será? Acho que é, tipo, essa estaciona lá em cima. Mas eu acho que não vai ter ninguém. Nossa, o cruzeiro tá meio estreito aí. É, Gato, acho que tu não era pra vindicar. Bom, mas aqui não tem ninguém e não tem nada. Meu Deus, olha lá pra aqui, galera. A gente andou mais um pouquinho daquele lugar que a gente chegou aqui. Na verdade, tá ali atrás, ó. Aí, nessa plaquinha preta aqui de costa, diz bem-vindos à Cachoeira da Mulata. E daí tem essa entrada aqui, ó. Mas a gente acha que a Maria não passa aqui. Tá parecendo meio inabitada, assim, não sei. Aí eu tô entrando aqui a pé pra ver enquanto tá vindo dar a volta lá. Porque a gente já meio que perdeu a fé, assim. Mas o engraçado é que a moça da Secretaria de Comunicação aqui do município indicou essa Cachoeira da Mulata pra visitação. Pelo menos a prefeitura deveria saber que não tá habilitado, né? Mas vamos ver aqui. A Cachoeira tá ali embaixo. Eu não vou entrar porque amanhã a gente deve vir aqui pra visitar ou não, talvez. Mas não, não tem camping, não tem nada. Bem esquisito, meio abandonado. Talvez foi um embargado, aquela obra ali e tal. Mas o engraçado é que tem informações, tem um site aqui sobre a Cachoeira da Mulata. Tem camping, dizia lá que era 45 reais por pessoa. Aqui é o fundo daquela casa ali mesmo que a gente entrou. Ali não passa carro, tem uns valetão e botaram umas árvores pro carro não passar. E daí ali já começa uma trilhazinha e é a Cachoeira ali. Não tem camping, não tem nenhuma casinha, não tem nada. Então vamos voltar. Cheio de lixo. Aventureiras, como vocês acompanharam, a gente passou lá e lá não tem condições de ficar, que tá mais abandonado e tudo mais. Mas lá é um local público, pelo que a gente viu, pelo que a moça aqui falou também. A Romandielli, se eu não me engano o nome dela, que é um nome bem diferente. E aí a gente veio vindo e a gente falou assim, ah, vamos ir vendo os balneários que tem pelo caminho e a gente vai parando e perguntando se dá pra acampar. Se não a gente vai pro centro e vai pro posto, que a gente já tinha visto que o posto era bem grande. E aí aqui tem o lugar onde a gente vai fazer a aventura amanhã, que é Rafting e Rapel, que a gente vai fazer, que é a Centro-Oeste, que vocês acabaram de ver na placa ali. E aí a gente falou, ah, vamos entrar, não concentrar pra perguntar. Daí a esposa do Juninho, que é quem vai fazer aqui o passeio com a gente, já falou, não, fiquem aí. Rapaz, a esposa dele tá com outra pessoa, é o Fabinho, meu Deus, eu vou falar pra ele. Ah, é o Fabinho, é o Fabinho. Fabinho, é brincadeira, não tem nenhum Juninho nessa história. É isso aí. E aí a gente já encostou ali, ó. Tão vendo, a Maria já tá num cantinho ali, ali tem luz, tem tomada também. Aqui tem chuveiro, ela falou, fiquem à vontade, tudo certo e amanhã a gente faz o passeio. Então já estamos aportados. Tem o banheirinho e tem chuveiro aqui também, ela falou. Bora, volta, pera, é pera. A gente chegou, foi atacado pelos cachorros, mas eles são uns brincalhão, só que eles são pesados. Ó, banheirinho bem completinho, pelo jeito, as duas pias, ducha quente, 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 quente. E os dois banheirinhos aqui pra cadeirante, muito bem legal. É praticamente um camping. É isso, aventureiros. Eu e o Bastinho já começamos aqui a arrumar o carro. Meu, olha o jeito que tá isso aqui, né? Meu caneco, parece soltar uma bufa e furou. Olha porquê, ó. Já tem que dar mais um remendo aqui. Isso aqui ressecou. A gente já falou nos logs lá atrás, mas por conta do calor do motor, esse material, porque esse aqui é aquela napa bem baratinha, a mais barata que tem que a gente comprou. A gente pagou R$8,00 o metro. Se você for fazer, eu sei que todo mundo tenta fazer o mais low cost possível, mas procura lona náutica, assim, aqueles de banco de barco, né? A gente não comprou porque era muito caro. Mas se não comprar, ó. A gente indica, né, Pedro? É isso, parece que era baixinha. A gente faz um tempo já, né? Baixinha que a gente não ficava dentro de casa. Então a poeira aqui se acumulou também desde a 319, até a gente conseguiu pegar, graças a Deus, essas permutinhas que fizeram a gente ter alguma vida muito boa durante a estrada. A gente já tinha meio que desacostumou. Desacostumamos do nosso carrinho, então a baixinha tá dando aquele tapa agora, porque a gente tá enchendo de poeira quando tá pegando terra normal. Eu não sei. O fundo do carro. Obrigada que tá deslocado mesmo essa porta aqui de trás, porque não entrava tanto poeira mesmo. Sei lá, né? Pode ser isso que eu tô... Tipo, a 319 ainda tá encrustada no carro, porque dentro dos armários e tal, então você vai andando das frestas e levanta também, né? É. Sei lá. Aí a gente tá sempre... Bom, em resumo, estamos dando aquele tapa normal e bora continuar a aventura. Estamos com um lugarzinho bem bacana pra gente passar a noite, vai ser perfeito aqui pra gente fazer uma comidinha daqui a pouco. Não sei, gata. Sinceramente, eu acho que a gente só não... meio que desacostumou, assim. Porque lembra que sempre que a gente parava, eu vinha aqui atrás limpar? Sim. Só tá acumulado, vamos dizer assim. Ah, então. A gente já tá há quase, acho que uma semana, uma semana e meia direto em pousado. É isso. Mais ou menos uma semana e meia, a gente passou direto, conseguiu ir pingando de pousado em pousado. Mas é isso. Bora voltar pra aventura, que também é legal. Ah, maricó. Tamo com saudade da minha caminha. Minha nossa senhora. O que aconteceu com você, Prachim? Catapora. Ou também conhecido como ataque de mosquitas. Oh, não, não. Bebê. Olha aqui. Dá pra contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, dez, nove, dois, três, cinco, dez, seis, dez, dez, nove, vinte, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, setenta e nove. Só nas pernas. E atacaram só nas pernas, eu acho. Não, morra. Tô aqui, aqui. E aí, Bastinha, qual o veredito? Ai, aquele bicho de novo. Tem um besourão voador aqui, galera Rombando a Maria A gente acende a luz e ele vem pra tentar entrar O que acontece? A gente ficou alguns dias fora da Dona Maria E aí a gente fica carregando as coisas pra dentro dos lugares Voltando e tudo mais E aí como a gente não tava cozinhando no carro Virou uma zoeira Daí a gente chegou aqui Daí hoje a gente tava vindo pra cá E eu tava falando, você ia passar no mercado? Aí eu falei assim, olha, tem cebola, tomate Vamos fazer um macarrãozinho de boas hoje Aí amanhã a gente passa no mercado Porque eu dou uma geral nos armários Ver o que tem e o que falta e tudo mais Aí eu tava vendo beleza Aí eu cheguei agora aqui, tirei cebola, alho, tomate Tirei as coisas aqui que eu quero dos armários Aí eu pensei, ah, vou fazer então o meu molhinho Daí eu fui procurar, não temos óleo Porque eu usei tudo fritando a coxinha Que vocês viram lá atrás Lá, lá, bem lá atrás Não temos margarina Porque a gente levou pra fazer sanduíche Dentro das pousadas E gastamos toda a margarina Não temos azeite de oliva Porque a gente já acabou faz tempo Que o nosso azeite de oliva não comprou mais Ou seja, nós temos zero gordura Não tem nada com o que refogar Fritar as coisas pra fazer o molho Então nós vamos fazer hoje Uma comidinha muito light Sem gordura Aí eu pensei, ah, tudo bem, né Eu vou dar um jeito Eu refogo ali um pouquinho Ah, molhinho de tomate Fazer meio que uma sopa, sei lá Mesmo assim tinha que ter uma gordurinha Mas tudo bem Vai ficar uma comida daquela, né Parecida com aquela que você fez um dia pra mim Eu tô vendo um dia Fez uma comida pra mim Que tava incomestível Se é que essa palavra existe Mas daí eu pensei, ah, beleza Daí eu fui botar a mão pra pegar minha esponja Cadê minha esponja? Esqueci uma esponja em algum lugar também Então tá tudo bem atrapalhado Mas a gente vai dar um jeito Vai dar tudo certo Eu prometo pra você Gordinho vai ter comida Nossa, velho A gente realmente tem um problema Sério Pensei, não, de boa Vou dar aquela refogada com água, né Que eu falei pra vocês Piquei a cebola Fiquei o tomate E eu pensei, vou jogar uma seleta dentro Esquecemos o nosso abridor de lata em algum lugar Eu acho, na minha opinião Que esse negócio de ficar em quarto, ó Tem nada a ver É um problema O dinheiro vai escorrer, né, Pedro? Não, prejuízo, prejuízo Não Vamos ligar pra todos os hotéis E pedir pra cada um ficar devolvendo as coisas Que roubaram da gente Manda por correio Ai, como é, né A gente se acostuma Porque a Maria é a nossa casa Tudo que a gente precisa estar aqui dentro Daí a gente tem que ficar carregando Por exemplo, a gente levou milho pra comer dentro do quarto Daí a gente levou o abridor Em algum lugar Acho que milho a gente comeu Não lembro agora Sando milho Acho que no hot dog No hot dog, é Chapada dos Guimarães É assim mesmo Ficou lá Paciência Vamos dar um jeito Aí a galera tá se perguntando O que eu tô fazendo com a lata e uma faca no chão Eu ia abrir em cima da mesa Mas eu achei arriscado Vou tentar Eu já fiz isso antes Eu fiz isso aqui sabe aonde? O problema é resolvido Eu fiz isso aqui Em algum lugar Virou meio que uma sopa de legumes Sopa de pedra Mas pra quem é tá bom O cara quando tem que comer Aí ó Tem que tirar um bicho Aqui eu tirei um que tava aqui Que tem uma perna Meldeus né Limp aí Virou meio que uma sopa mesmo galera Uma sopa de legumes Eu tô vendo já torceu o nariz Quando eu botei a seleta no meio Ele falou assim Ai eu vou te botar a seleta no meio Eu falei Gente Seleta é bom Vamos comer uma saladinha pá Zero gordura galera Hum Excelente Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho